Vem ver essa sobremesa deliciosa e leva poucos ingredientes. Nessa receita eu estou utilizando essas bolachas que já vem com cobertura de chocolate. Mas se você não tiver, pode utilizar biscoito do tipo maisena. Forre um refratário com um saco de congelar e coloque os biscoitinhos com a parte do chocolate virado para baixo. Aqui eu tenho duas latas de doce de leite e também aqui eu tenho o creme de leite. Mexo bem até ficar nessa consistência maravilhosa. Olha que prático! É só despejar por cima dos biscoitos e espalhar bem. E agora fazer uma camada com os biscoitinhos com o chocolate virado para cima. Leve ao freezer por uma hora ou até endurecer. Agora desenforme e retire o saco plástico. Ele serve para facilitar na hora de desenformar. Corte os quadradinhos. E vamos derreter o chocolate. Aqui estou utilizando o meio amargo. Eu gosto de derreter no micro-ondas. Coloco sempre de 30 em 30 segundos, mexendo de vez em quando até ficar totalmente derretido. Vamos banhar os biscoitos no chocolate derretido. Com a ajuda de um garfo é muito fácil de fazer. Para ficar super lindo, eu estou fazendo risquinhos com chocolate branco derretido que eu coloquei no saco de confeiteiro. Leve ao freezer ou à geladeira. Agora é rapidinho, é só para o chocolate endurecer. Olha que lindo que fica, gente! Gente, eu garanto! Ele é delicioso! Eu vou ficando por aqui. Façam que vocês não vão se arrepender. Até a próxima! Tchau!